Se era ruim, ficou pior Se era ruim, ficou pior Sem você na minha vida, ao meu redor Eu não acreditei ao te ver embora Pensei que fosse só naquela hora Quando eu olhei, a porta estava aberta Não sei se agora eu vou conseguir sozinho Trancado nesse quarto, sem carinho Já nem sei o que fazer Se eu não tenho mais você Como posso ser feliz? Se era ruim, ficou pior Sem você na minha vida, ao meu redor Sofro demais, traz a minha paz E me tira essa saudade, quem me trai? Se era ruim, ficou pior Sem você na minha vida, ao meu redor Sofro demais, traz a minha paz E me tira essa saudade, quem me trai? E me tira essa saudade, quem me trai? Se era ruim, eu não acreditei ao te ver embora Pensei que fosse só naquela hora Quando eu olhei, a porta estava aberta Não sei se agora eu vou conseguir sozinho Trancado nesse quarto, sem carinho Já nem sei o que fazer Se eu não tenho mais você Se eu não tenho mais você Como posso ser feliz? Se era ruim, ficou pior Sem você na minha vida, ao meu redor Sofro demais, traz a minha paz Sofro demais, traz a minha paz E me tira essa saudade, quem me trai? Se era ruim, ficou pior Sem você na minha vida, sem você Sem você na minha vida, ao meu redor Sofro demais, traz a minha paz E me tira essa saudade, quem me trai? Sem você na minha paz E me tira essautation E me tira essa saudade, quem me trai? E me tira essa saudade, quem me trai? Oi, tudo bem? A quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar, nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade, e logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos, sabe o que eu gosto é sonhos É que podemos ser o que quiser, não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós, estamos sós Hoje eu reparei no seu batom, vi que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e um sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo, nem sonho Oi, tudo bem? A quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar, nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade, e logo a gente volta pra realidade Não estarmos juntos, sabe o que eu gosto é sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós, estamos sós Hoje eu reparei no seu batom, vi que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e um sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo, nem sonho Nem sonho Nem sonho Nem sonho Vai embora, esqueça tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez, o que você me fez Não tem perdão Traidora, sai daqui e leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue sua mala, vá embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Pegue sua mala, vá embora Já vou ligar pro táxi agora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Alô taxista, tenho frete pra você aqui Leve sua mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve-lhe o seu falso amor Leve-lhe o seu falso amor O toque começa leve Mas o fim da noite ele vai pesando Pensamento começa lindo Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, flores, exigente Qualquer frase, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te encontro em qualquer canção que ouço Pra te lembrar Pra te lembrar não faz Esforço Vejo o seu falso amor Lugar de São Jorge Na lua Pra quem dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser tem sua Não me cabe Te amo é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer Apaga a luz E peça pra esquecer Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, flores, exigente Qualquer frase, flores, exigente Qualquer frase, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te encontro em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz Esforço 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 Vejo o seu rosto no lugar De São Jorge Na lua Pra quem dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser tem sua Não me cabe Te amo é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer Apaga a luz E peça pra esquecer Pra quem dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser tem sua Não me cabe Te amo é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer Apaga a luz E peça Não me cabe A caída Amém Amém E Amém Amém E Amém Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo 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 Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo e então perdi as cores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Anônimo Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Se a moça do café não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora O sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Ai o Deus Quer que eu faça o café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Se a moça Se a moça do café Não demorasse tanto Não demorasse tanto Não é que eu queira estar te vigiando Mas esse é meu jeito Mas esse é meu jeito Quando estou amando Se eu passo o dia longe de você Não largo o telefone Só te ligando Os meus amigos falam Que eu vou te perder Porque só vivo pegando no seu pé Não me leva mal É só saudade Eu não sei viver longe de você Já não faz muito tempo Que por telefone A gente se falou Mas já bate a saudade E a vontade De ligar pro meu amor Atende o telefone Meu amor Faz uns 20 minutos Que a gente se falou Pra mim parece uma eternidade Eu quero ouvir sua voz Matar a saudade Atende o telefone Meu amor Faz uns 20 minutos Que a gente se falou Pra mim parece uma eternidade Eu quero ouvir sua voz Matar a saudade Não é que eu queira estar te vigiando Mas esse é meu jeito Quando estou amando Se eu passo o dia longe de você Não largo o telefone Só te ligando Os meus amigos falam Que eu vou te perder Porque só vivo pegando no seu pé Não me leva mal É só saudade Eu não sei viver longe de você Já não faz muito tempo Que por telefone A gente se falou Mas já bate a saudade A vontade De ligar pro meu amor Atende o telefone Atende o telefone Meu amor Faz uns 20 minutos Faz uns 20 minutos Que a gente se falou Pra mim parece uma eternidade Eu quero ouvir sua voz Matar a saudade Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Todo mundo diz O que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos a tadastou Porque foi embora Me diz Me diz o que eu vou fazer Agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Morrendo Querendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos a tadastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Eu gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Eu gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Ainda tô aqui Ainda tô aqui Ainda tô aqui Ainda tô aqui Alguém me falou Não quer acreditar Você tá ficando com outro E menos do mesmo Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu tifre no chão Ouvindo Jôzinho rezando pra você ligar Ai 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 Você já virou meu vício Eu controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo na tua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Ah Ah Quem me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outro Em menos de um mês Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus chifres no chão, ouvindo o Joãozinho e rezando pra você ligar Ai, 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 você já virou meu vício Não controlo meu coração, você não vale nada Mas quero te amar, é só você me chamar Pego meu carro, coluna da casa e a gente se acaba É só você me chamar, é só me chamar Esqueço de tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, coluna da casa e a gente se acaba É só você me chamar, é só me chamar Esqueço de tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar, é só você me chamar O que adianta brigar se a gente não se entende? Te explico, mas você não compreende Não olha assim e não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar, minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nossa relação, eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nossa relação, eu já perdi demais Adianta brigar, se a gente não se entende Te explico, mas você não compreende Não olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deita e enrola Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nossa relação, eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás E vai, não perde seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nossa relação, eu já perdi demais Quando tudo está perdido Sempre aparece uma solução E vai, não perde seu tempo, segue teu caminho É, já tá ficando chato, né? Tá encheçando essa coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando De todo esse caminho E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E enquanto se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É, já tá ficando chato É, já tá ficando chato, né? A encheção do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E enquanto se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E enquanto se der conta já foi embora Eu vou deixar de encontrar Eu vou deixar o homem Vemanturno E enquanto grande Eu vou deixar a gente pra outra hora Eu conheço essa pessoa Que está chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Garçom bota minha mesa lá Do lado dela que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com o meu amor Que fez comigo Mas eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Mas eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal É só pra você saber Ele me chamava de amor Que me traia com você Eu conheço essa pessoa Que está chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Garçom bota minha mesa lá Do lado dela que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com o meu amor Que fez comigo Mas eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Mas eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Que me traia com você Eu sou a ex do seu atual Eu sou a ex do seu atual Peguei ela no telefone Mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que estava apaixonada Se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Te dei carinho Dei atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei Me aproximei Corto o papo com esse cara De uma vez Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Cheguei ela no telefone Mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que estava apaixonada Sem sentido tão amada Sem sentido tão amada Fiz tudo o que ele não fez E dei carinho Dei atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei Me aproximei Corto o papo com esse cara De uma vez Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Fuck just prendi Quando quando te deixou saudade Janse os clientes Fala pra ele Fala pra ele Fala para ele M�� woda Fala pra ele Que seu ex-amor Fala pra ele A casa Foi na escalada Que seu ex-amor Música Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Música Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talon Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Manda a multa que eu vou pagar Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido, e era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido, e era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Música 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 Música